Música Opa Olha só Acabei descobrindo aqui Um bug Com lança-granadas Vocês já sabem que se apertando O tab ele já troca De Já troca de arma rapidão Dá pra fazer Contralhador e tal Eu acabei descobrindo isso aqui no meio de uma missão Eu sei que ele funciona na partida normal Eu já testei Então a missão também vai funcionar Se você tiver usando E ele é bom pra caramba Só precisa ter um lugar Pra você usar o cover Se tiver um lugar pra usar o cover Já funciona Por exemplo aqui Pra você tá fazendo é só você ter o lança-granadas E precisa de um cover Só isso E bastante munição Porque é muito rápido mesmo Aí Você só vai ficar spamando sem mirar Você não pode mirar Só vai ficar spamando com Com o botão de atirar Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui é muito mais rápido que Que metralhadura normal De De lance-granadas também né Tipo Esse negócio aqui vai quebrar o jogo né Se não tiver arrumado aí Eu não sei Tipo Não sei se é velho isso daqui Mas eu nunca vi ninguém usando Então Galera esse daqui foi o videozinho Que eu queria mostrar pra vocês aí É só Um bug mesmo que eu acho que vai ajudar vocês Missão X1 Qualquer coisa aí que tiver Isso daí vai te ajudar de algum jeito aí Então Valeu aí Sei lá se eu vou postar isso no YouTube Mas se eu postar no YouTube Deixa o like aí e se inscreve no canal E valeu Um aviso rápido aqui Eu sou da plataforma de PC Eu não sei se em outros consoles funcionam Até porque eu não tenho Xbox Nem PS4 Eu também não tenho controle Na verdade eu até tenho Mas eu não consigo usar Que ele tá quebrado Se você quiser fazer um video relacionado A esse bug aí que eu fiz agora É... Se você puder citar meus créditos aí Eu agradeço bastante mesmo E não me xingue nos comentários Se esse bug já existia E eu só tô que nem um besta aqui Falando esse bug pra vocês hein Então valeu, falou e fui